E eu tenho vários lados. Eu acho que esse lado da chata, do Fama de Chata, é um lado meu que por muito tempo eu não deixei sair da jaula. Sim. Então, quando a gente deixa sair, sai até demais, vamos supor, entendeu? Mas eu super sei me comportar, entendeu? Não vou causar em todo lugar que eu vou, entendeu? Sou de um jeito com a minha mãe, com a minha avó, sou de outro jeito com as minhas amigas, sou de outro jeito com, sei lá, minha priminha mais nova, sabe? A gente tem vários lados. Tudo sou eu, entende? Nada é uma forçação de barra, é tudo eu. Mas cada ambiente tem o seu espaço. Sim. E eu acho curioso de causar na internet ver o quanto as pessoas se incomodam com isso. E, de alguma forma, elas se incomodam porque elas estão reprimindo um lado delas que é esse lado meu, entendeu? E daí falam, ah, não, eu não posso sair da jaula, então você não pode também, sabe? É real. Você acha que as pessoas têm mais, hoje, medo do julgamento quando você diz esse soltar, sair da jaula, né? É mais medo do julgamento ou você acha que as pessoas não têm, tipo, a coragem de sustentar essa persona que está presa, de alguma forma? Eu digo isso por conta do julgamento, tá? Porque é até uma pergunta bem difícil, né? De a gente querer saber de tudo. Mas eu digo por conta do julgamento que as pessoas fazem, né? O que você imagina? Você acha que a galera tem mais medo de se soltar mesmo? Ou, tipo, sei lá, é uma parada meio que... Eu não sei, entendeu? Eu acho que, no meu caso, eu queria que as pessoas gostassem de mim. Eu queria, então, eu ficava tentando agradar as pessoas. Mas quanto mais tentava agradar as pessoas, menos as pessoas gostavam de mim. E daí eu sentia, puta, falei aquilo lá errado. E daí ficava com um monte de nóia na cabeça. E, às vezes, era mais fácil eu falar na cara. Falar, ô, falei alguma coisa errada? Entendeu? Qual que é? Entendeu? Porque você fechou a cara aqui comigo. Então, é um negócio que, quando eu comecei a fazer, eu não estava preparada. Entendeu? Mas eu fui. E eu estou um pouquinho mais preparada a cada dia. Tem dias que eu estou mais poucas e dias que eu estou mais ainda boazinha. Daí eu me lembro. Giovana, é fama de chata. Entendeu? Vamos ser sincera com você? E eu acho que as pessoas certas, elas conectam. E as pessoas erradas, conectam mais pra frente. Quando elas estiverem com a cabeça pra ouvir um papo diferente e saco cheio de algumas coisas. Sabe? Tem tempo e espaço pra tudo. Eu não sei dizer por que as pessoas não se soltam mais. No meu caso, era isso. Eu queria que as pessoas gostassem de mim. Há um ponto onde eu estava disposta a abrir mão demais de mim. E daí não estava legal na minha vida. E daí eu falei, ah, mano, todo mundo fala mal de mim de qualquer jeito. Entendeu? Essas preocupações que as pessoas têm. Ai, sei lá, quem vai me cancelar? Que cancelem. Entendeu? O que que eu... Eu já sou cancelada de alguma forma. Entendeu? Que eu seja, na minha vida, entendeu? Firme, forte. E honestamente, nessa estratégia, estratégia que nem foi tão bem direcionada, assim, logo do começo. Foi meio um teste. E elaborando enquanto eu estou indo. Só me trouxe mais resultado. Entendeu? É, muito interessante. Porque, assim, meu, se você for ver, analisa bem. Pô, a pessoa está falando a verdade. Não está sendo, sei lá, discriminando ninguém. Ela só está falando o que pensa. Ah, cancela. Peraí, mano. Ouve o que a pessoa está falando. Tá ligado? É, então. Mas esse é o problema. Eu não sei qual que é a da galera, porque... E a minoria que faz barulho. Você sabe que a minoria... É, é que na internet, essa minoria faz um puta barulho. A gente não tem essa dimensão, né? O cara, a pessoa, sei lá quem que seja, homem, mulher, sei lá, cria 300 contas, e, mano, está lá, tem nada para fazer. Está lá sentado na frente do computador, e fala, putz, vou zoar, vou criticar. O exemplo nosso aqui, mano, os nossos haters, maioria, é a galera que não tem nem foto nos perfis. É, tipo, number 1.356. Só entra para falar bosta. Não pega a pilha. É, tem muito hater que é exatamente isso. E daí tem muito hater que é criança. Muito hater que é criança. Tipo, nove anos de idade. Você entra no perfil, você fala, nossa, você não tem nem idade para ter mídia social, velho. Você está aqui jogando hate. O que você ouviu? Eu começo a pensar nisso. Nossa, da onde você ouviu isso? Para você estar zoando e falando para mim que eu tenho, sei lá, distúrbio mental, entendeu? De quem você ouviu isso, velho? Entendeu? Porque alguém falou isso para você. É muito novo, né, gente, para falar isso daí. É bizarro. Umas piadas. Com o negócio, você fala, onde você está ouvindo essas paradas? Entendeu? Não é nem que você tenha mídia social. Instagram, você tem que ter 13 anos para ter mídia social. Sim. Tem uma galera lá de nove que joga hate que é engraçado, chega a ser engraçado. E eu acho que a gente tem que separar um pouco. Não é sobre você o hate. Na verdade, o mundo não é sobre você. Mas aí, esse é o problema. É. Tipo assim, quando a pessoa joga o seu trampo, eu vou dar o meu exemplo, mais fácil. Quando a pessoa está jogando o meu trampo, eu aceito de boa. Mas o problema, o que me pega assim, mano, que eu pego pilha direto, bigode até dar uma segurada, é quando a pessoa ataca no pessoal, tá ligado? Então, tipo, vem uns convidados aqui, uns polêmicos, uma galera que já estava na mídia, há um milhão, uma caminhada. E, mano, tem uns hate que os caras vão no particular e atacar umas paradas que eu acho muito desonesto, muito covarde, manja? Tem uma galera que faz uns negócios e fala nojento. Mano, você tem todo o direito. A partir do momento que a gente se torna uma pessoa pública, você tem todo o direito de julgar se gosta ou não, criticar o trabalho, sei lá, mano. Cara, da roupa que eu estou vestindo até a minha forma de falar, da hora. Mas entrar no pessoal, como alguns fazem, eu acho que é meio foda. É. Eu não sou a favor do hate. O hate, honestamente, para mim, só me ajuda. Entendeu? Eu brinco, eu falo, puta, eu sou a Giovana Moraes e eu estou buscando novos haters. Porque quanto mais você engaja, mais o meu conteúdo decola. E muita gente entra no meu perfil achando escroto e, eventualmente, vira fã. De repente, está cantando minha música, batendo um lag press lá. Calma, tio. Entendeu? Se dando risada. Puta, essa música, peraí, mas essa música ficou na minha cabeça de puta que parola, velho. Mano, ficou três dias cantando. Porra, eu gosto quando eu gosto também. Adoro, e é bom que você pegou, tipo, meio que o... Ela é o refrão? Não é o refrão, né? Não é, não é. Ela acontece uma vez na música. É uma frase de impacto. Maravilhoso. Entendeu? É isso. As pessoas, às vezes, elas têm uma noção. É muito engraçado, eu acho muito engraçado. Porque você julgou, trouxe um hate, às vezes, no pessoal, entendeu? Do que você imagina que eu sou. Nesses 13 segundos do meu conteúdo aqui na internet, de um negócio na música que não acontece a música inteira. A música inteira não é isso. Então, você não teve uma noção real do que é aquele som. Entendeu? Vai lá ouvir. Se você não gostou, depois de ouvir inteiro, se você não entendeu no contexto, vai ler. Não é pra você. Sai pra viver. Tá ligado? Tá de boa. Entendeu? Mano, é a questão da TV a cabo, tá ligado? Tipo assim, mano, tá passando uma parada que eu não curto assistir, beleza, eu troco de canal. É, é isso. Não, eu vou ligar lá, eu quero que tire o canal do ar, velho. É o que rola hoje. Mas a internet é uma terra sem lei. Mas deveria ser uma parada, assim, eu acho que ela veio e democratizou muito o conteúdo. Então, assim, não curto, beleza, não sigo, não consumo e vou consumir outra coisa. Não, não curto, eu quero que saia do ar. Puta mundo perfeito. Puta, mas é muito doentio, mano, sei lá, é um bagulho muito louco isso. Eu acho que demonstra, tipo, um lado do ser humano, tá ligado? É, é isso. Eu quero que não exista algo que é diferente de mim, entendeu? Eu jamais farei isso, então, eu acho ofensivo isso, entendeu? Pode crer. Só que vamos pensar, tipo, não importa o que você gosta, entendeu? Mas você quer que tenha alguém que regule, tipo, as paradas que você pode ou não fazer, o que pode ou não existir? Não, entendeu? Cada um escolhe o teu, véi. É isso. Entendeu? É isso. É a minha opinião. Não, mas é isso.